Vai contra o Avni, cruzamento, rasteiro, desvio! Gol do Palmeiras! É dele, é de Valdívia! Aos nove minutos do segundo tempo, ele beija o distintivo do Palmeiras. Palmeiras 1, Bahia 0. Um toquinho sutil para tirar o Paulo Miranda e o Marcelo Lomba da jogada. O cruzamento foi do Cicinho. E a bola entrou atravessada aqui do outro lado. Valdívia abre os braços, olha para cima, olha para o céu e comemora Palmeiras na frente. Todas as vezes que o Palmeiras individualiza as suas jogadas, sempre leva perigo à defesa do Bahia. E mais uma vez agora com o Cicinho, que está vivendo uma grande fase no Palmeiras, fez uma bonita jogada. E o Valdívia deu uma de centroavante, oportunista, antecipou o zagueiro do Bahia e deu um biquinho de pé esquerdo. O Bahia vem, escapa Fael pela esquerda, desloca-se na frente o Jobson. Fael contra dois, vai para o chão, falta. Falta do Marcos, Assunção, estava na jogada o Thiago Heleno, Fael foi para o gramado. Agora os critérios que ele está aplicando em termos de falta, o Linhares, ele está totalmente equivocado. Porque o jogador do Bahia fez falta no Valdívia ali. Depois teve uma falta para o Bahia e aí ele observou a vantagem. Em cobrança de falta o Bahia, Fael levantou para a grande área, o desvio! Gol! No Bahia! É dele! É de Tite! 22 minutos do segundo tempo e a coincidência, o camisa 22 do Bahia empata a partida. O Marcos saiu, não achou a bola. O Tite antes dele desviou, um toquinho por cobertura. Bahia 1, Palmeiras também 1. A falta foi bem cobrada, essa falta é muito cruel para o goleiro. Ela desce muito rápido e o Tite antecipou o Marcos e fez o gol de empate.